Estamos aqui no Monte Hutt, aqui é o Monte Summers, a gente está indo para o Hutt, Pinacle Hutt, e eu e o moço ali, o Everton, e eu sou o amador, vamos chegar lá, daqui quantas horas? Duas? Três? Adultos chegam em duas crianças que param para fazer fituridade, isso aqui não importa não. Então, eu vou fazer em três e troço. Tá super escuro, e agora é umas sete da noite, e é isso aqui, July 2020, e é isso. Se você morrer, quem vai fracassar as coisas? Deus e os anjos curubins.